Já na cidade de Pouso Alegre, também na região sul de Minas, um policial da reserva do exército de 61 anos foi preso, suspeito de matar a cadela de uma vizinha a tiros. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, foram apreendidas armas de fogo e uma grande quantidade de munições. Quando chegaram na casa da vizinha, os policiais constataram o crime. O animal foi encontrado morto e com perfurações pelo corpo. No raio-x, foi constatado que ele foi atingido por dois tiros. Para a polícia, o suspeito contou que o motivo para os disparos teria sido o desaparecimento de frangos de sua propriedade. Dois frangos teriam sumido e o policial do exército disse que atirou para expulsar os cachorros que estavam no local. O suspeito foi levado para a delegacia de Pouso Alegre, onde foi ratificada prisão em flagrante por maus tratos e porte irregular de arma de fogo. A polícia civil informou que o homem está à disposição da justiça e que abriu um inquérito para apurar o caso.